Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal Vovó Faz Laços. Olha a aula de hoje. Esse picolézinho aqui maravilhoso. Eu recebi lá no meu direct, lá no meu Instagram, Vovó Faz Laços Underline Oficial, alguns pedidos desse modelinho de picolé com essa caudazinha aqui de chocolate, tá? Comprei aqui, ó, as colas, tá? Isso aqui é uma cola especial da Acrilex. Tem na cor branca e na cor, assim, na cor chocolate. Então, assim, né? Chocolate branco e chocolate preto. Preto não, marrom. Então, vou passar todas as dicas pra vocês, né? O que eu percebi aqui na hora da montagem, na hora de colocar a colinha, o granulado. Esse granulado aqui em biscuit, é lá da Ribeiro Biscuit. Eu vou deixar o contato dela na descrição, tá bom? Os outros materiais vocês encontram na Aviamentos e Cia, que tá na Shopee, e no site, tá, pessoal? Vamos usar aqui, ó, as fitas Sinibu, essa cor rosa maravilhosa, tá certo? Ó, o tubo de estrais, ó, se compra assim, ó, pessoal, por metro, tá certo? Tem várias cores lá na Aviamentos e Cia. Contato dos fornecedores de confiança, tudo na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá, que eu vou contar tudinho pra vocês agora, o que eu achei de montar esse modelinho aqui, desse picolézinho aí para o nosso verão que tá chegando, né? É, aqui na minha cidade já tá um calor muito grande, né? Muito calor, ventilador ligado, 24 horas. Eu acho que deve estar até fazendo um barulhinho aí no fundo do vídeo, né? Aquele ventilador circulando aqui no quarto. Mas, bora lá. Vou pegar aqui, ó, um pedacinho de feltro pra montar o nosso picolé. Se você tiver o feltro da cor do tubo, beleza. Se não tiver, usa a cor que você tiver ou então branco, tá bom? Ó, pra fazer o picolézinho, um pedacinho aqui com oito centímetros e meio, um pedacinho aqui com sete, um pedacinho aqui com cinco, tá bom? Biquinho de pato, seis centímetros, não, cinco e meio. Aqui, fita número cinco, ó, com vinte centímetros, vinte centímetros. A fita número dois aqui para o nosso acabamento do lacinho que a gente vai tá fazendo, que é esse lacinho aqui. E vou usar aqui um moldezinho, ó, com cinco centímetros, tá? Esses materiais aqui, MDF, lá no site da Denise, também tem cupom de desconto pra vocês. Vou deixar o contato dela na descrição, tá? Uma borrachinha aqui, antideslizante. E a cola aqui, ó, eu vou usar a cor chocolate, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui e colar os pedacinhos, tá? Os pedacinhos aqui no filtro. Vou pegar o menor e vou ver aqui, ó, a posição que o tubo já está, tá? Pra gente seguir o formato do tubo, ó. Tá vendo que esse já tá curvado pra cá? Então, eu não vou tentar fazer diferente. Eu vou acompanhar a curva que ele já está fazendo, tá certo? Eu vou pegar aqui esse pequeno. Vou passar aqui pouquinha cola aqui no meio, ó. E vou fechar ele aqui assim, ó. Pontinha com pontinha. E seguro. Fechei aqui, ó. Tá? Segura aí bem. E aqui, agora, já vou trazer ele para o nosso feltro. Aí, vou colocar uma gotinha de cola aqui no meio. E vou colocar ele no meu feltro aqui, ó. Coloquei ele aqui, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse outro, que é o de 7 centímetros. Vou colocar cola quente aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Lado a lado. E seguro firme isso aqui, tá? Ó. Seguro firme. E aperto aqui no feltro, para colar bem, tá? Vou pegar aqui, agora, o de 8 centímetros. Ó. 8 centímetros e meio. E vou fazer a mesma coisa. Esse primeiro que eu fechei, pessoal, o de 5 centímetros. O mesmo tanto que você conseguir fechar ele, fecha o segundo que você vai fazer o pazinho. Para o picolé ficar os dois do mesmo tamanho, tá? Então, é muito importante essa primeira dobradura de 5 centímetros ficar igual ao outro, ó. Esse aqui parece que eu nem fechei tanto. Quer dizer, aí o picolézinho já pode dar uma largadazinha mais, né? Porque o do meio ficou um pouquinho aberto a mais do que o outro, tá? Então, tem que prestar atenção. Ó. Já tá aqui no feltro, ó. Agora, a gente vai recortar bem os cantinhos aqui, ó. Se quiser, vem aqui, ó, e recorta, deixando tudo igualzinho, ó. Certo? Ó. Vamos passar aqui o nosso isqueiro, ó. Cuidado com a mão suja, ó. Minha mão tá melou aqui de chocolate, que ainda não secou. Aí, manchou aqui, ó. Mas, como o biquinho de pato vai ficar em cima, né? Não vai dar problema, tá? Mas, cuidado quando for manusear a cola pra não sair manchando tudo. Vou dar uma dica na hora de colocar a cola, tá? Não vou colocar a cola agora. Primeiro, eu vou terminar aqui o lacinho. Já vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. Colar quente aqui no meio. E já vou centralizar aqui pra ir... Colando aqui tudo certinho, ó. Certo? Centralizar bem esse biquinho. Vou vir aqui, vou colocar mais cola quente. Ó. Arruma aqui a fitinha bem certinha. Já ficou um pouquinho torta a fita. Mas, bora lá. A borrachinha aqui antes deslizante, né? Porque vai ficar um pouquinho pesadinho, né? Não fica tão leve, não. Mas, fica leve. Não fica pesado também, não. Ó. Aqui tá pronto o nosso picolézinho. Aí, quando eu fizer o lacinho, tá? A gente cola o lacinho e faz a decoração. Vamos pegar aqui, ó. Nossa fitinha. Marquei o meio aqui com o alfinetezinho, ó. Certo? Vou vir aqui no meu gabaritozinho, ó. E vou centralizar o alfinete aqui. Ó. Tem que ficar retinho. O alfinete aqui. Centralizo ele no meio aqui. Deixa eu colocar mais aqui embaixo. E faço isso, ó. Deixa eu ver. Pra se encontrar aqui, eu comecei aquele assim. Tá vendo, ó? Pra ficar as duas perninhas se encontrando. Ou você faz igual ou faz diferente, ó. Um você fecha assim, primeiro. E depois vem um assim. Começando pelo lado esquerdo. Um pra lá e um pra cá. Cada lacinho numa posição diferente, ó. Pra quando a gente alinhavar e eles se encontrarem aqui, ó. Vai ficar assim, ó. As duas pontinhas para dentro. Certo? Eu acho que fica legal. Tá? Então, presta atenção. Primeiro lacinho, você fecha assim. O primeiro começando pelo lado direito. E o outro lacinho começa fechando pelo lado esquerdo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. O outro eu fechei pelo lado direito. Esse eu vou fechar pelo meu lado esquerdo. Tá? Mas se você quiser fazer os dois iguais aí também não tem problema, tá? Eu gosto de fazer assim. Deixa eu centralizar bem aqui. Porque já saiu aqui, né? Do meio. Não pode, tá? Venho aqui. Eita. Ó, já ia errando, ó. Tenho que fechar primeiro o meu lado esquerdo. Esquerdo. E agora o direito. Certo, ó. Segurei tudo. Aí, aqui eu vou dar seis pontinhos, tá? Pessoal, ó. Primeiro ponto aqui. Já posso tirar esse alfinete. Aí, primeiro. Aí, aqui o nosso... Eita, danado. Segundo. Terceiro, ó. E quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto aqui nesse espaço. E aqui eu dou um quinto ponto. E aqui, bem a pontinha, o sexto ponto. Certo? Tiro aqui os biquinhos. Removo aqui do gabarito. E já vou franzindo isso aqui, ó. Franzi. Faço isso. Não preciso esmagar o lacinho. Pra fazer aqui nosso arremate, ó. Cortei aqui. Arrumo aqui meu lacinho. Dá a impressão que um ficou maior do que o outro. Acho que não. Bora finalizar. Tem que ficar iguais, né? Se for pazinho, não pode ficar um diferente do outro, não. O máximo que você puder aí deixar os dois iguais, tá certo? Ó. Fita número 12 pra fazer esse acabamento aqui no meio. Aí, corto aqui. Selo. Cola quente de novo. E aqui, agora, a gente corta as pontinhas. Ó. As pontinhas também tem que ficar iguais, né? Ó. Sela pra não desfiar. Selando com a chama azul do isqueiro, tá? Ó. Vamos comparar aqui pra ver se tá tudo certinho. Tá. Aí, aqui, ó. Se você quiser, vem aqui e coloca um... Alguma coisa aqui dentro, ó. Pra abrir esse lacinho. Certo? Pronto. Vamos concluir agora aqui. Deixa eu pegar aqui, cuidado, que ainda tá molhada a cola de chocolate, né? A calda de chocolate. Essa calda, pessoal, a gente usa muito aí nos lacinhos também, né? Da Páscoa. Mas tá super em alta, né? Essa calda. Tô vendo bastante lá no Instagram. Ó. Lacinho pronto. Cola quente aqui no meio. Cuidado pra não vir aqui a cola aqui pra cima, tá? Aí, a gente vem aqui, ó. Centralizo. Segura o firme, ó. Lacinho tá pronto. Agora sim, a gente vai colocar a calda. Certo? Então, bora lá. É Pazinho, né? A calda tá desse lado. Vamos colocar a outra desse outro lado. Pra não ficar as duas iguais, né? Aí, você bota aí a calda do jeito que você achar melhor, tá certo? Só espalhar aqui assim, ó. Vou pegar essa lateral aqui de fora também. E aqui, pessoal, quando a gente for colocar o nosso granulado, certo? Ter cuidado pra não sujar o granulado. Não manchar o granulado com cola. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar aqui o granulado. E vou nem colocar aqui pra não mexer. Ó, já tem alguns aqui sujos, ó. De chocolate. Se eu for usar a cola branca, ó, já vai tá misturado com o preto. Aí, eu venho aqui fora e faço isso, ó. Ó, tá vendo, ó? Já tem alguns aqui que tão sujos. Eu percebi, né? Que se ficar o granulado sujo, não fica tão legal. O acabamento aqui não do granulado. Então, eu, de preferência, vou escolher colocar... Vou colocar um granulado aqui, ó. Que ele fique limpinho aqui em cima, ó. Não colocar o granulado sujo. E pode até sujar, mas pouquinha coisa, né, ó. Deixa eu ir arrumando aqui. Ó, esse já ficou sujo aqui pra cima. Vou botar outro aqui, ó. E não fica mexendo, não. Aperta assim de leve. E vamos esperar secar. Certo, ó? Pra não ficar esse granulado todo sujo, gente. Deixa eu colocar aqui agora um amarelo. Peraí. Pronto. Segura aqui, ó. Ó, tá vendo? Contanto que a gente não sai manchando o granulado, ó. Pra ele ficar assim, bem limpinho. Bem bonito. Então, esse daqui, gente, é aconselhável que a gente não coloque de volta. Pra não ficar com o granulado sujo, né? Eu vou dar uma limpadinha aqui depois. Como eu não tinha trabalhado ainda, né? A gente vai pegando a... Descobrindo as coisas quando a gente trabalha. Aí, a gente vai vendo que não dá certo alguma coisa, né? As coisinhas erradas que a gente vai fazendo. Tá vendo? Vou limpar aqui, ó. Pra meu granulado ficar... É... Mais limpinho. E outro detalhe. Eu percebi também que o granulado, ele menorzinho também, certo? Mais granulado. Eu acho que ele também daria um resultado melhor. Assim, ó. Porque eu já tô achando que ele ficou grande. Quando eu tiver um tempinho aqui, eu ainda vou ver se dá pra cortar também. Se der pra cortar, eu mesmo vou fazer isso aqui, ó. Cortar ele pra picar mais o granulado. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula deliciosa de hoje, tá bom? Se gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. E agora, eu vou colocar na frente do ventilador ali, ou na varanda, pra esse chocolate secar mais rápido, tá? Eu não testei a cola no sol, então, eu não aconselho vocês a deixar secando no sol. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.